Mais uma vez aqui no município de Mataraca, estamos aqui ao lado do prefeito Aguiberto. Aguiberto, vamos iniciar essa entrevista. Nós que já por várias vezes tivemos a oportunidade de veicular as ações do governo municipal, vamos iniciar agora essa entrevista sob o ponto de vista político. De que forma você justifica, Aguiberto, os apoios e quais os candidatos para a eleição que se aproxima que o prefeito Aguiberto está apoiando? Em primeiro lugar, meu amigo Aguiberto, é um prazer rever você, seja bem-vindo a Mataraca. Olha, esse ano é um ano democrático, é um ano que o Brasil todo precisa, em alguns estados, em algumas mudanças, perspectiva da população para melhorar. Aqui em Mataraca, a gestão, todos que fazem parte da gestão e a gente pede o apoio da população, nós temos candidatos, pessoas que realmente prestaram serviço. O deputado Gervásio Maia, deputado federal, prestou um serviço belíssimo à comunidade, ajudou com força habilidíssima. Hoje o deputado estadual vai ser Eduardo Brito, um rapaz aqui do Vale, médico, já trabalhou aqui com nós, todo mundo conhece ele, é uma pessoa competente, é a primeira candidatura a deputado. A senadora, a gente vai votar em Poliame, porque a gente tem a senadora Daniela Ribeiro, que é uma grande parceira aqui da população e a gente precisa continuar esse trabalho. E o governador João, né? Espero que a população do Mataraca faça uma reflexão, porque nessa época aparecem muitos candidatos para a queda, inclusive pessoas que votaram aqui, foram votadas aqui, até hoje não disseram exatamente nada para a nossa cidade, né? Então, agora acaba a população fazer uma reflexão, quem fez e quem não fez, porque a população sabe o que fez. Então, a gente deixa aqui, pede a Deus que ilumine a população brasileira para escolher. Eu acredito na política, acredito que a política pode fazer um país melhor, um estado melhor, um município melhor, né? Temos de realmente escolher os bons candidatos, isso é o grande desafio de todos nós, né? Então, isso a gente entrega na mão de Deus e pede a compreensão da população mataraquista. Tudo bem. Prefeito, antes do início da entrevista, você nos informou que está se deslocando aí para visitar obras e ir em algumas comunidades e nós tivemos também a oportunidade de registrar aqui, logo pertinho aqui na entrada da cidade, em Uruba, pavimentação de ruas. Como você comenta então essa iniciativa na parte de infraestrutura, prefeito? É interessante. Nós temos aqui a Uruba, a Barra do Camaratuba, que é um ponto turístico muito forte, a Uruba também é um ponto forte, né? E nós temos mais três comunidades pequenas, Baixa Verde, Catu e Campo Verde, que nós vamos calçar as principais ruas, né? Na zona rural, para as pessoas, isso motiva as pessoas a continuar morando nessa zona rural, é importante que essas pessoas continuem morando, né? Mas aí é esse trabalho, eu acho que o trabalho do gestor é procurar ao todo, no geral, na cidade, não só dentro da cidade, mas fora da cidade também, dá atenção. E com relação à Câmara, nós sempre perguntamos como é que está a sintonia dos poderes, claro que com o Judiciário também, mas particularmente Prefeitura e Câmara, existe ainda essa harmonia, essa união aqui em Mataraca, prefeito? Ah, sim. O legal disso é que nós temos nove vereadores, o município tem nove, seis, dá apoio à gestão, porque a gestão é importante ter esse apoio, a compreensão para beneficiar o povo. Temos três candidatos de vereadores de oposição, que também é importante, porque eu acredito que toda unanimidade é burra, então quando tem alguém, para a gente analisar os fatos que realmente está certo, que precisamos corrigir, mas graças a Deus a gente pensa todo numa Mataraca melhor para todos, né? Principalmente aquelas pessoas que mais precisam. Bem, Egberto, nós estamos nos aproximando aí da eleição, falta pouco mais de um mês, próximo dia 2 de outubro, o país inteiro, toda a população brasileira vai azul, para escolher aqueles que irão representar e aqueles também que irão governar. Qual a sua mensagem, particularmente ao povo de Camaratuba, ou melhor, aqui de Mataraca, para um futuro melhor, para um futuro mais promissor, focando, evidentemente, às eleições que se aproximam? Ah, é verdade, eu acho que agora nós passamos quatro anos trabalhando, e agora chegou o momento que o povo está liberto para exatamente escolher o que é importante, então eles vão analisar o que foi feito, por quem foi feito, e aqueles que já vêm aqui de outras campanhas, que também chega, é votado, promete, desaparece quatro anos, então é um momento que as pessoas têm que fazer uma reflexão, para depois não votar no candidato, passar mais quatro anos, é aí, sem receber absolutamente nenhum apoio.